Oi, hoje vamos fazer a leitura para Capricórnio. Meus dois filhos são de Capricórnio. Eu vou tirar uma energia, já fiz toda a minha preparação. Vamos pedindo a espiritualidade que nos oriente, me oriente nas palavras para Capricórnio. Uma energia para Capricórnio, mais uma, mais uma para Capricórnio, um desafio para Capricórnio. Fundo do deck, a justiça. O que eu tenho aqui Capricórnio? Eu tenho o navio, a alegria e o mar. Num passado recente aqui, alguns dias atrás, ou alguns meses atrás, você passou por alguma mudança, ou alguma mudança no seu emprego, mudança de cidade, mudança de cargo, mudança de faculdade. Alguma mudança te trouxe muita alegria. Minhas cachorras estão latindo, gente, desculpa. Essa alegria vai te trazer o quê? Essa mudança que foi muito feliz para você, te deixou muito contente, vai te trazer fartura. Então, pode ser aí um concurso que você passou e foi chamado, uma mudança de cargo no seu emprego, subiu de cargo dentro da firma, vai ter um aumento de salário, tá? E essa alegria aqui como desafio, ela está relacionada à mulher. Alguma moça, pode ser uma chefe que vai reconhecer o teu trabalho, o teu esforço, vai te recompensar com uma gratificação, alguma coisa assim. Ou mesmo, o seu lado feminino está muito alegre por ter conhecido outra pessoa, ou você conheceu realmente uma outra mulher, uma mulher linda, exuberante, que está te trazendo felicidade, tá? Então, nós vamos clarificar isso daqui. Mas, na primeira fileira, é isso que eu tenho. Você passou por uma mudança que te trouxe alegria e, consequentemente, vai te trazer prosperidade. E, junto disso, veio de brinde aí uma mulher, uma paquera, alguém, ou uma boa chefe que vai saber reconhecer o seu trabalho, né? Então, procure aí encaixar no seu momento, na sua vida, da maneira que você achar melhor. Se servir essa leitura pra você, ótimo! Já peço aí pra você, deixa seu like, curte, compartilha, passa pra alguém que é de Capricórnio, se você gostar. Ajuda o meu canal a crescer, ok? Então, vamos lá. O que o tarô tem para clarificar? Capricórnio ou navio? Virou aqui. Uma, essa é a segunda, essa é a terceira, um, dois, as. Como desafio, clarificando o desafio, o rei de paz. Clarificando o navio, rei de ouros. Essa mudança que você fez, ou ela foi proposta por algum chefe seu, alguma pessoa de muita visão financeira que resolveu te dar uma chance, ou, nessa nova viagem, você vai ter esse reconhecimento por conta dessa mulher, dessa alegria. Clarificando a alegria e o mar, eu tenho dois as, o as de ouro e o as de copa. Enrolei, ai gente, desculpa. O que significa? Dois reinícios, tanto o emocional como o financeiro, que vão ser para o seu bem. Porque os dois vão te levar ao desafio do rei de paz. Você vai ser desafiado a construir o seu, a sua vida emocional, a sua vida financeira. Indica o que? Prosperidade. Ok? Vou pegar o outro tarô aqui do Osho. Ai gente, desculpa. O quintal é aqui, acho que o quintal. Elas estão latindo porque estão passando um sorveteiro apitando na rua. Ele é sempre assim. Passa uma rolinha, elas latem. Eu peço desculpa, mas vocês não entendem. Tem o gato e o cachorro. Então vamos lá, o que temos para sagitário. Vocês estão escutando a pita? Clarificando o navio. A alegria. O mar. O mar. Não vê. O desafio. Tá bem? Fundo do deck, cavaleiro de espadas. A luta. Então vamos lá. Saiu aqui. Celebração, que é o três de copas. Celebração, que é o três de ouros. Cinco de copas. Cinco de copas, apego ao passado. E nove de copas, a carta da fartura. Mas aqui no rosto ela indica preguiça. Por quê? Porque ainda não chegou no dez. A luta é o cavaleiro de espadas, que é o cavaleiro de espadas, que é o cavaleiro que vai em frente, porém, mentalmente, muito bem posicionado. Então tá, ó. Então, essa mudança ou foi oferecida por esse rei de ouros, por essa pessoa que gosta de você e que resolveu te dar uma oportunidade, ou ela veio pra que você se torne essa pessoa bem sucedida, tá? E que celebre. O três de padras é celebração. Então, essa mudança que aconteceu na sua vida, jóia, foi para o seu bem. Essa alegria, ela vai ser proporcionada por conta desse reinício do as de ouros. Esse reinício, você já está construindo. O três de ouros é o começo. Então, você já deu o início, você já mudou, você já fez essa mudança e está seguindo o caminho do ouro, tá? Do naipe de ouros até chegar no dez. Emocionalmente, você também já começou algum relacionamento ou algum relacionamento que eu falo, pode ser uma amizade muito forte, pode ser um namoro com essa moça. Porém, você tem aqui o cinco de copas. O cinco de copas é sofrimento. Significa apego ao passado. Então, desapega. Desapega de alguma coisa que lá atrás te fez sofrer, porque você não vai sofrer de novo. Não tenha medo de sofrer de novo, porque não vai acontecer. Aqui tem cartas positivas. Alegria, o mar, rei de paus, tá? E fechando a sua leitura, se eu abro com o navio, se eu faço essa nova trajetória na minha vida relacionado às minhas escolhas profissionais e emocionais, eu não posso ter preguiça. De jeito nenhum, porque o nove de copas ainda não é o dez de copas da celebração total. Ele está quase lá, mas ele não pode ter preguiça, ele não pode se iludir, ele tem que se esforçar, porque aqui eu tenho mais duas cartas de espadas. Se você não se esforçar, se você não der valor pra essa oportunidade que a espiritualidade tá te dando, desse recomeço, desse reinício, você vai cair o quê? Você vai cair no dez de espadas, que é o cansaço mental, esgotamento mental no último e vai partir pra outra. Porque o dez de espadas, ele também tem um quê da morte, do fim. O dez de espadas é o fim do esgotamento, do cansaço mental, do estresse, quando você chega e fala, tô, joguei a toalha, vou partir pra outra. Ok? Então, agarre essa oportunidade, porque, olha, uma leitura como essa, dois as de ouros, não é pra ninguém não, hein? Vou tirar aqui uma cartinha da Madame Nova Era, um recadinho, vamos ver o que ela tem aqui pra você. Cuidado com a falsidade de alguém que está por perto, nem todas as pessoas são sinceras, pense antes de falar e saiba em quem pode confiar. Bons amigos são raros, cuide bem deles e dispense os aproveitadores de plantão. Então, eu acredito que essa pessoa que deu essa oportunidade pra você, é uma pessoa sincera, porque só vai trazer felicidade pra você esse novo caminho, esse novo início. É o que eu tenho pra vocês capricornianos, espero que faça sentido, se não fez sentido, se não ressoou, joga pro coleguinha. Mas, por favor, curte aí, faz o seu comentário, me ajuda o canal a crescer, ok? Beijos, gratidão!